e para confirmar os pedidos né solicitados a encomenda que eu fiz das bolsas que as bolsas são bem bonitas material acabamento delas são bem feitas mesmo essas estilo crochê mesmo são bem bem apaixonantes ela dentro todo acabamento delas são bem perfeitos mesmo trabalho de qualidade que vocês fazem é a primeira vez comprando já estou apaixonada eu sei que eu vou vender muito amei e essa daqui chegaram bem embalada não vieram amassado sem arranho né cada botaram se tiveram bastante cuidado na embalagem delas gostei muito das bolsas bom 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 Obrigado.